Fala galera, como é que vocês estão? Natália de Vivo aqui de volta para gravar mais um vídeo para o canal Elas na Pista. Antes de tudo, vou deixar aquele recado que já está todo mundo acostumado, que é comenta bastante no vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece e não deixa também de se inscrever no canal, que é para levar cada vez mais longe as mulheres no esporte a motor, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a grande notícia que a gente teve na última semana da Xtreme E, a categoria de carros elétricos, que é também da Fórmula E, né? Que ela vai promover aí a igualdade de gênero no seu grid. Antes, contextualizando um pouquinho o que é a Xtreme E, é uma categoria também chefiada pelo Alexandro Agag, que é o diretor executivo da Fórmula E, né? O grande idealizador da categoria elétrica. E a Xtreme E, ela vai... tem previsão, né? Para ter início no ano que vem, né? Vão ser cinco etapas, que vai passar pela Greenland, pelo Brasil, por lugares mais inóspitos, vamos dizer assim. E o principal objetivo dela é levar para o mundo as principais consequências das mudanças climáticas. Então, assim, além dela querer ter essa visão de mostrar para o mundo como que estão essas regiões, ela ainda quer deixar um impacto positivo no planeta, o que é bastante legal da parte do Alexandro Agag, né? Ele já faz isso com a Fórmula E, que é a energia limpa, né? Que eles promovem. E agora tem a Xtreme E, que além de ser inovadona, né? Carros de turismo elétrico que vão para esses ambientes, agora também vai ter aí grids compostos por homens e mulheres. Sim, na última semana, a categoria anunciou aí que todos os times, todas as equipes do grid vão ter que contar com um piloto e uma pilota. E isso é uma notícia incrível, é uma notícia maravilhosa, é uma inovação realmente no esporte a motor. A gente vai poder, enfim, ver os homens e as mulheres competindo tanto lado a lado como companheiros, como contra uns com os outros, como adversários, né? Vai ser bastante incrível. A categoria ainda está definindo como que vai ser a temporada, como vão ser os formatos das corridas, mas pelo pouco que ela já anunciou, já informou, vão ser corridas de duas voltas, que vão ser no formato de piloto e copiloto. Então, assim, durante a corrida, eles vão ter que voltar, vão ter que trocar os lugares, ou seja, o copiloto vira piloto e vice-versa, e as equipes que vão entender aí quais são as melhores estratégias para conseguir vencer, né? Se dá melhor. Vale lembrar também que a Xtreme E, todos os carros são exatamente iguais, ou seja, o que vai prevalecer são os engenheiros, são as equipes, são os pilotos, é o talento, é a habilidade, porque de equipamento todos vão ter o mesmo a seu dispor, o que é outro ponto muito legal. Então, assim, a gente finalmente vai poder ver as mulheres competindo contra os homens, sem esse negócio de que mulher não consegue brigar com os pilotos, consegue sim, e a gente já tem quatro pilotas aí confirmadas no grid, né, no programa da Xtreme E, que é a Jamie Shadowy, que é a campeã da W Series, a Katerine Led, bastante famosa aí nos campeonatos de Endurance, e a Semana de Silvestre, de Silvestro, que tem aí também grande currículo na Indy, né, nos Estados Unidos, é Micaela. Gente, olha, desculpa, o nome dela é bastante difícil, então eu vou deixar aqui embaixo escrito, mas já são quatro as mulheres que estão aí confirmadas nessa temporada inaugural da Xtreme E. E no anúncio, né, o Alexandre Agaghi falou um pouco, falou que é uma grande inovação, é a first in motorsport, né, uma primeira vez que a gente vai ter no esporte a motor, e realmente a gente nunca teve nada como isso. A Michelle Moulton, que é a presidente da Comissão das Mulheres no Automobilismo da FIA, né, que é um programa da Entidade Máxima do Automobilismo, que quer, que estimula mais mulheres no esporte, ela também falou que a Xtreme E e a Fórmula E sempre estão buscando aí inovação, e mais uma vez a Xtreme E veio com essa novidade pro esporte a motor, mostrando que homens e mulheres podem sim competir de igual pra igual, vão poder competir lado a lado e também uns contra os outros, isso é muito bom. E a Caterine Led, que foi uma das primeiras a ser confirmada aí na categoria, ela também falou, falou que receber a notícia foi como acordar numa manhã de Natal, que foi algo que ela esperou a vida inteira dela, a carreira inteira dela. Então, assim, finalmente a gente tá vendo essas mudanças tão importantes e tão expressivas no esporte a motor. Eu já tenho falado há algum tempo que sim, o automobilismo, o motociclismo, tem mudado nos últimos anos, tá caminhando aí a passinhos pequenos, mas de passo a passo a gente vai vendo aí essa mudança, e agora a Xtreme E chegou pra mostrar verdadeiramente uma vontade de querer finalmente dar espaço a essas mulheres de forma efetiva. Lógico, a gente já viu mulheres correndo na Índia, a gente já viu mulheres correndo em tantas outras categorias, no Sports Car, em Le Mans, na Fórmula 1 já faz alguns bons anos, né, que nenhuma mulher corre quase 30 anos. Então, assim, ver a Xtreme dando tanto espaço, tanta abertura, é muito positivo e só deixa a gente ainda mais esperançoso, mais animado com o que vem pela frente. E aí, o que vocês acharam da notícia? Vocês acharam bastante legal ou não, não tem que misturar? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e vamos discutir. Valeu e até a próxima! Tchau!